É um material muito mole, a gente mexe com... a máquina já saiu do... Olha só, se você botar a concha aqui, talvez já nem deu o elemento certo. Até que deu, né? Aqui, olha. O elemento é esse. A gente bota a concha e ela encaixa certinho. Esse é o elemento certo. Se você botar a concha e ela querer cortar, pular, essas coisas... Aí ela não dá um ponto legal. Por enquanto, por enquanto ela vai estar segurando aqui nesse... Nesse alinhamento. Oh, oh my God. Tchau, está tudo, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem matéria aqui na esteira, olha... Eu dou uma subidinha aqui nela, olha... Ela vai e pega na minha mente. Deixa eu ver se ela pegou, se ela não pegou. Eu dou uma sentida. Olha, acho que ela está alinhada, olha. Botou aqui e pegou, olha... Lembrando que nós estamos com a 350, pressão meu amigo, e o material aqui é um material mole, se você botar a concha aqui, se for no alvoroço meu amigo, você fura a rampa, não fura, só uma erosão né, que sabe, é uma margem de 35 toneladas ou mais. Tá cortando aqui ó, e é isso aí pessoal, a gente faz as mestras né, primeiro, mas antes de tudo pessoal, alinhamento, alinhamento, da sua praça né, é onde eu tô mexendo aqui ó, Eu ando aqui, você vê que eu tô andando, é porque é pra tentar alinhar a máquina, isso a gente já costuma com ela alinhada e a gente consegue perceber que tá precisando do alinhamento tá, aqui eu tô só limpando pessoal, porque aqui eu já fiz tá, só limpando. E aí E aí E aí E aí